Bom dia, amores. Então, hoje eu estou fazendo esse vídeo, esse pequeno vídeo, para mostrar esta planta. É uma gávea e eu estou achando que ela está estiolada, ela estiolou, porque o dono dela estava, colocou ela na sombra, ela não é de sombra, é uma suculenta, mas ela tem que estar pegando um pouco de som, daí eu acho que ela está um pouco estiolada. Eu já tentei recuperar ela, agora eu coloquei ela no lugar de lugar, ela está mais ou menos ajeitadinha. Então, eu venho tirar essas folhas, essas folhas que estão muito compridas, ou muito grandes, não estão adequadas para ela, eu vou estar ajeitando elas, cortando algumas. Depois eu venho com o resultado para vocês. Eu vou levar meu coração para uma pequena viagem, você pode levar meu coração, muito perto de seu coração. Eu vou levar meu coração, muito perto de seu coração, muito perto de seu coração. Essa planta. O que está melhor do que antes? Meu povo, olha, eu não sei se é. Eu vou ser sincero. Eu tinha bastante folhas, mas as folhas não achavam bonitas. Então, agora eu vou tentar acertar, né? Música Gente, vocês não acreditam que eu descobri nesse vaso, né? Por isso, eu acho que a ponta estava assim, ó. Não tem furos, né? Então, da ponta não furou o vaso. Olha, gente, não tem nenhum furo, né? A ver o vaso agora, né? Só pulei, balei, descobri que não tinha furos. E tinha bastante areia, gente, só areia. Só areia, né? E cima, é que do lado de cima é que tinha terra vegetal. Então, agora eu vou fazer, vou furar um vaso. Pronto, meus amores. Navei o vaso, né? Fiz a camada de drenagem para que possa escorrer, né? A água quando for regada a planta. E logo mais estarei voltando com o resultado. Então, meus amores, aqui está o resultado. Como foi que a planta fez o replante dela. Coloquei ela aqui nesse cantinho, do lado da janela. Aqui ela vai pegar bastante claridade. Aqui o lugar ideal para ela, né? Não vai pegar sol, mas a claridade vai fazer bem para ela. As mudinhas dela, gente. Olha como foi que ficou as mudinhas dela. Né? Coloquei uma aqui. Outra lá, ó. E mais uma aqui, ó. Essa está bem pequenininha. Aqui, gente. Dá para vocês verem, né? Bem pequena mesmo. Pois é, espero que vocês tenham gostado do resultado, porque eu amei.